Estou em Ayutthaya, perto de Bangkok, onde foi antigamente capital, uns 300 anos atrás, antes dos birmaneses invadirem e destruírem a cidade. A Ayutthaya é uma ilha cercada de rios apenas. Está tendo alguma cerimônia, não sei exatamente do que, esse pessoal de branco são militares, não sei se da marinha, uma cerimônia religiosa. Bom, vamos visitar agora as ruínas. T ẩnone O que é isso? O que é o Jaiutai? Exciting pilot, but everything was broken. Detroit, we have to Detroit king pilot first. Exciting pilot. Thank you. Thank you. Thank you.